Deixei meus cabinhos em cima da cama Fiz tudo ligeiro Peguei maquiagem, valise e coragem Enquanto não vinhas Eu peguei o dinheiro da minha passagem Que era assadida Não moro pra casa, patina, não vou Mas é o contrário dessa vida Deixei na tua casa uma rosa vermelha E um bilhete dizendo Foi de bem que essa rosa trateava melhor E que trato? Deixei o papo, dobrei e saí Do calor do momento Vou com a boca do corpo, mesmo sem ter Pra onde? No caminho da rua, sanderia a hora Em cada esquina, em treino de terra Fiz doze amigos no peito da pica Eu também me subi em cima da mesa Dizendo o seu gosto Traz mais uma gelada Que é melhor que você teve a um pouquinho Quando a noite chegou Subi no topo de corrente Me batei com os dedos Na palma da mão Eu não moro pra trás não Quando me abriu Vou com a roupa de corpo Não sei pra onde, mas sentava Não, 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 não Deixei na tua casa uma rosa vermelha E um bilhete dizendo Foi de bem que essa rosa trate é melhor Do que trato ou não Me rejei no papel Dobrei e saí No calor do momento Vou com a roupa do corpo Fiz doze amigos no peito da pica E um bilhete Quando a rua Subi na hora em cada esquina Em treino de terra Fiz doze amigos no peito da pica Bebi e subi em cima da mesa Dizendo o seu gosto Traz mais uma gelada Quero estar aqui Hoje em treino de almoviar Quando a noite morro Subindo um pouco de corrente Cantando e batendo Com os dedos de cima Na palma da mão Eu não moro pra trás não Não me abriu Vou com a roupa do corpo Não sei pra onde, mas não abriu Lala re, lala re 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 Lala re, lala re, lala re 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 Obrigado.